Oi, oi, pessoal! Sabe o que é a maré vermelha? Estão lembrados? Não? Mais ou menos? Calma, que o Desconcertivo explica pra vocês. A maré vermelha, então, é um fenômeno que acontece em todo o planeta. E ele é caracterizado pelo aumento excessivo no crescimento de algas plactônicas do grupo das dinoflageladas, as pirrófitas, que vão causar os duns ou florações. Então, a maré vermelha pode acontecer em decorrência a oscilações no ambiente, tanto de salinidade quanto de temperatura, e até pelo próprio excesso de matéria orgânica ali naquela área, que pode ser causado, ocasionado por escoamento de esgoto doméstico, que vai, por sua vez, então, influenciar as condições físicas do ambiente e propiciar esse aumento, esse grande crescimento e floração dessas algas plactônicas. E esse fenômeno é chamado de maré vermelha porque as algas que fazem parte desse processo, elas têm uma pigmentação, uma coloração avermelhada e meio a uma anzada. Então, por isso é chamado de maré vermelha. Esses blus, então, eles vão geralmente vir acompanhados de substâncias tóxicas, que vão, por sua vez, causar a morte de outros organismos. Além disso, também vai haver intoxicação a cada gente quando a gente faz o consumo de organismos filtradores, como as ostras, que elas conseguem, então, quando elas filtram a água, elas vão acabar acumulando muito dessas substâncias tóxicas e isso vai ser repassado pra gente, causando problemas como diarreia, intoxicação alimentar e vários outros problemas que podem até ser um pouco mais sérios. Então, pessoal, esse foi o Descontrativo Explica da semana. Espero que vocês tenham entendido um pouco do tema de hoje. Então, se vocês curtiram, dê um like, se inscreva no nosso canal, não esqueça de seguir a gente no Instagram e também podem deixar o seu comentário aqui na descrição do vídeo que nós responderemos vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!